Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não é essa Ele realmente mere torna A justiça mere torna Terceito Ele vai vencer na igreja Ele vai RP swimming Ele vai ter tudo isso Ele torna o nosso chef Era um soldado Ou o nossoây da Israël O que é o nosso O que eu et no街 O chefe de sota Ele vai ter todo o interesante Ele vai ter tudo isso Ele様 Agradeço a Deus. Deus te abençoe a Deus. Deus te abençoe a Deus. Mas o que Deus te abençoe a Deus? Música! Jesus abençoe a Deus. Ele abençoe a Deus. Ele abençoe a Deus. Eu não sei se você acreditou a Deus. E se você quiser, Jesus responde. Amém. Você diz que cada pessoa fala sobre a sua vida. Com quem? Com quem? Como você quer dizer, Jesus responde. Amém. Temos que você tem a presença de Zambi, quando você está a presença de Zambi, você tem a presença de Zambi. Amém. E se você quiser, você tem a presença de Zambi. Você tem a presença de Zambi. Eu vou compartilhar. Não vou responder a Deus. Eu vou responder a Deus. Não vou responder a Deus. Ele é um mensagem. Ok. Jéssica responde a Deus. Deus responde a Deus. Porque Deus responde a Deus. A Bíblia diz que quem quer pedir, ele se reço. Se você não quiser, Jesus responde a Deus. Deus responde a Deus. Ele diz que quem quer. Ele é um homem, ele se reço. Ele se reço. Ele se reço, peça viva. Ele se reço. Ele se reço. Ele se reço. E eu sei que Jesus nos me legendary, Jesus promes o divorque. E eu sei que Jesus nos preços. Eu sei que Jesus nos adorais, ele só deve responder a Deus. Ele está dizendo a Deus. Nem é Jesus. A Bíblia é outro termo. Jesus, a Deus a Deus a Deus a Deus Jesus, a Bíblia é nza Ele pode dizer Amen Jesus, a Bíblia é nza, Deus a Deus a Deus Jesus, Deus a Deus a Deus Jesus, Jesus não se abençoe nem nos todos nós o bem-me Quando você nos dias, nós termos nos portas socioeconhecidos você tem a presença ou seja, nós termos nós termos nós termos mais vamos fazer isso alguém que não tem nós termos mais Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 e eu lhe pergouça da delivrância. E eu lhe pergouça da repouso. Eu lhe pergouça da... Voyagem! Eu lhe pergouça da faim. Eu lhe pergouça da zemi. Eu lhe pergouça da foto baba lá na... Ok. Preciso. Eu lhe pergouça a vontade da gente para a gente para a gente ver. Seleza o tife pra taca. É quebra no caso. Então quem? É quebra papitio? Eu lhe pergouça da foto baba. que você está falando! eu vou falar agora se você está falando agora você está no coração você está no coração se eles agirem, e BAM o telefone tem que é eu vou falar da administração que nós temos os documentos que nós temos a resposta eu não sei se não ele é o Deus do mirar você pode falar amém Amém Se você se prende na torre de novo Então quem combateu aqui A piquei que isso vai fazer Amém Responde é Amwane Responde é Amwane O que nós estamos fazendo aqui A gente não esquece de deixar o botão de novo A gente não tem problema no jornal de novo Amém A gente não vai ver A gente não vai ter a pressa A gente não vai ver 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 Vos corresponde não vai ver Vos poss caffegrados Então você 이제 não vai ver Senão a pessoa vai responder A minha resposta é maior Masente A gente não se leva Masenta Siz falerem Vamos You A gente não vai fazer Agora a gente não vai ter A gente não vai vir Nителão Revisação cuộc sheep A gente não vai fazer Você parece só A gente não vai ter que a esperança A gente não vai ter que ver Como o Galilei BABA Aleluia Amém 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 Ainsi parle l'éternel selon Esaïde 77 Cela ne arrivera pas, cela n'aura pas lieu Et qu'on s'一定要 des francienniens Sans poster en sorte de réponse et la paix en Christ Nous tous nous avons des problèmes Ils ont célébrés, il faut répondre Ok Christiane, il faut se moquer quelque part Amen O que é que o morrer é o mesmo, ele não é o mesmo. Mas bem, Jesus Cristo é capaz de responder. Amém! Ele é capaz de responder massivemente. Amém! Jesus é capaz de responder físicamente, mesmo espiritualmente. Amém! Ele é capaz de responder financeiramente. Amém! Não é consciente que ele responde a ela. Amém! 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 E aí, o Senhor, Jesus e nos Deus, O Senhor. A Senhor Jesus, nós é o Senhor. Este é o Senhor. Este é o Senhor, e Deus nos tracking. Este é o Senhor, é o Senhor. A Senhor Jesus, nos geração. É o Senhor Jesus, nos palavras. Então, o Senhor Jesus, nós temos o Senhor. Amém. Senhor Jesus, Jesus. Amém. 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 Jesus Cristo! L'aurore dimas! Dimas! Le soleil, les vins Le toile brilhante dimas! Dimas! Le chevalet de l'Apocalypse C'est Jesus Cristo! La fleira rose du jardin de Salomo Jesus Cristo é a fleira rose du jardin de Salomo Amen E! 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 Jésus Cristo La fleira rose dans le jardin de Salomo Il y a Salomo Il y a Jésus Cristo Il y a toujours rose Rose de croix C'est la chanson de la Bible C'est la chanson de rose de croix La chanson de rose de croix La chanson de roi En rose ou quoi? Il y a otro Jésus Cristo La fleira rose dans le jardin de Salomo Jésus Cristo La fleira rose dans le jardin de Salomo Qui veut dire amen Amen Mas agora o mundo está prestes a Mm their sounds a little buzz they wouldn't say a small say their Lord to their Regina many days pra defender 섹 Heruf sempre standby eu roger event now maliają jamais eu essere assim na hora eu im真的很 bit قال Nós temos que fazer isso. Amém! Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que passarmos 25 minutos. Jesus é capaz de nos reivindicar a vida. Eu vou pedir para todos os outros. Jesus responde. Ele 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 responde hacia lá. Ele responde. Ele responde. Saudita. Temos a a nos sentados. A nas me ditamos para a nos sentados. A희 Deus nos sentados para a transmissão. Amém! A nós aprendemos a causa da história para que seja. Amém. Deus te abençoe a uma espécie de mídia, a mulher que eu fico na nossa família, a Counter a Igualdade, se fosse dizendo, Quando eu não me lembre, eu e vou tivis um pouco, Pena vai!! Amém! A espécie do que o reino? Você tem que ficar em sua formação, Jesus é verdade, que ficaria com a lei! Regula! Eu vou dizer que é meu filho. Meu pai, meu filho. É a tracete como um estético. Mas vamos fazer. Mas vamos fazer! Mas vamos fazer! Seu пох gruppo de casa fica em torno da casa. Temos essa tudo. Os papéis ficam em torno. Bem, o dia f conversion se sumiu. Mes depósitos, quase a maio de carroso mas com problemas. O problema é mas, não é mais aborçada. Não é mais aborçada. Ficou em 80 anos, eu estou a concentrar o problema. Mas não... Fique a palavra. Eu quero falar com a caliça. Tenho que ficar bem suave. Eu vou fazer isso aqui. O jiva não, não é o Longoli. O jiva não é o Longoli. Você quer dizer que... O que é o meu nome? O Longoli é o meu nome. Não há de jeito nenhum. Eu vou te dizer isso. Meu pai... Ele me dizia... Eu vou te dizer assim, eu estou aqui. Bem-vindo, meu Deus! Eu vou te dizer isso aí. Eu vou te dizer assim... Eu vou te dizer isso, eu vou te dizer assim E não é isso. Amém? Amém! Eu vou te dizer assim, eu vou te dizer assim... Eu vou te dizer assim... Nós temos a letrar doensions para o Deitonos da Teस. Tú telle amém! Nós temos que vermos ao Kurd telling como o Deit combos, Nós temos a Setéano, Nós temos que viver depois, Nós temos que Como você tem o Senhor, Jesus Cristo e a CANADER! Apenas a se resolver! Para a vontade de achar o Senhor Jesus Cristo e a Canadra! Para a vontade de achar o Senhor Jesus Cristo e a CANADER! Para a vontade de achar o Senhor Jesus Cristo e a CANADER! Não há o homem que se vive com a vida de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor! Não há o homem que se vive com a vida de Jesus. Não há o homem que se vive com a vida de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor! Não há o homem que se vive com a vida de Jesus. Jesus, meu Senhor! Já capítulo 3 versículo 35 Jean 3 versículo 35 O Pére ame o Filho Ele remet as coisas entre as mães O Péreo que é o nosso Deus De que Deus é o Filho e Jesus... A Bíblia declara Deus tem as rei todas as coisas entre as mães Nós temos muito de Deus nasceram O Talibala O Irrisão Desenacel Cheio de Deus Nosso quecemos para Deus Nós temos muito de Deus Que nós temos muito de Deus 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 Já que se deu na parte dessa gente, passa sem Se viremos a gente lá em um cara Eu falo em uma pessoa Eu falo em que aqui a gente Não tem o salão Não tem o salão Mas o salão? A gente vai colocar isso A gente vai falar Eu preciso fazer o que tem oficinas Eu preciso fazer isso No salão Na verdade eu preciso receber O salão Eu preciso receber o salão Então eu preciso receber bem-aimado Quanto é pra gente, quando eu perdê Eu não me conheço bem Eu não me conheço bem Eu não me conheço Como bom é que eu sou De ganhar Como eu corrigendo Como eu corrigendo De ser sua vida Não pode ser que eu não gostei Se não gostei Mas eu gostei, eu gostei Eu gostei Então, nós temos um Facebook, YouTube, tiktok Vamos, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 선 tên e o os eles soube-se o a Aplausos Obrigado. 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 Beleza. 1, verset 3. Bíblia 8, voici l'Éternel. Dieu sort de sa demean. Il descend et il marche sur les auteurs de la terre. Ok. Qui veut dire Amen ? Amen. Amen. Obrigado. 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 Senhor Jesus dirá que Deus vai controlar notificas dos. Oh meu Deus do que todo mundo está entendendo. Eu vou dizer que Jesus responde a 무슨 tipo. Que suas pessoas participam? Os digo que Deus vai. Que isso é manipula-los. Devemos os outros. Ok. Ok. E eles tentarem praticar-los. Wir desagotas. Precisamos! Ele ? Nosso que isso se redimera à nós! Vamos! Eu vou te ver! Vamos! Quero! Vou te ver! Vamos! Pelo menos assim! Adiante! Vamos! Adiante! Vamos! Amém! Vamos! Vamos! Obrigado. 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 Mateus capítulo 13, verset 25. A Bíblia diz que quando eles dormem, seus inimigos, virem se livrar, se livraram entre os bens, e sa malha. Quando eles dormem, 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 eles dormem, eles dormem, então ele dorme atras na vida, ele dorme lá numa vida, aqui vem o tempo para eles. A Cidade de todos os dias que eles dormem, nossa nossa maldade, que você me soutenu, outros que você nos pôlure, começaram agora. Obrigado, recompensas. Obrigado. Obrigado, rapida. Obrigado. 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 O problema é isso, quando você está aqui, você vai trabalhar. Amém! E o que você vai depender a sua vida? Jesus vai depender a sua vida. Você vai depender a sua vida. Você vai depender a sua vida. Você vai depender a sua vida! O que você vai depender a sua vida? É isso, quando você tá aqui, você vai depender a sua vida. Obrigado. 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 Jérémie 3, verset 13. Jérémie 3, verset 13. Biblia Lobby. Recon Sony que tu as été fidèle et éternel ton Dieu. E você vai dirigir a parte da e lá, para o que é a tradução. O que é isso que eu vou fazer? É isso que eu vou fazer. Então, o que é isso que eu vou fazer? Eu vou fazer uma palavra de maldicção. E eu vou fazer um bloco. E eu vou fazer uma camada de bêlera. Eu vou dizer que eu tenho que reconhecer a bêlera. A bêchou. Eu vou dizer que eu tenho que reconhecer. eu não vou reconhecer o Brasil, meu papel, eu não vou eu não posso Obrigado. 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 Jesus Christ. Você pode dizer amém. Amém. 2 Corretiens 6,10. Deus abençoe a dit, portamos sempre na nosso coração a morte de Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor Jesus Christ. Correnta e sempre na nossa coração a morte. Amém. A morte de quem? Jesus Christ. Senhor Jesus, Senhor Nazareth. Que a morte de Cristo seja manifestada na nossa coração. Amém. Amém. Deus abençoe a dit, Deus abençoe a Deus. É Senhor Senhor. Deus abençoe a Deus. Deus abençoe a Deus. É Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. 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 Klaus. Des惡anks. Sobre nos peces. A morte de Jesus. Para que a vida de Jesus seja manifestada também na nossa cor. Na nossa cor. Sim, mas ele seja manifestado. Jesus Christ é ele que dá a vida. Nós somos todos que nos peces estão no morro de Jesus. A parte de Jesus Cristo. Que quer dizer Amen? Que quer dizer Amen? Amém 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 Aben. 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 Obrigado. O que vocês têm preparado? Gora, gora... Gora, gora! 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 Gusto, o que você está fazendo aqui? Aqui para vocês, você vai preparar malher para não eu. Você vai não ser dizendo que no jornal mais é só que não consegue passar a linha daoundsira. Isso fez parte já para não conseguir! Malher mas é só que não pode fazer a preparação!!! E como você está fazendo! E como você está fazendo aqui? Vamos! Obrigado. 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 Que abeus fazem, assim que nós vivemos nós. Todos nós nos ouvimos do nosso coração. Nós nos ouvimos do nosso set de joia e alegria. Quem pode dizer amém? Muita gente tem como o canal, aqui está. Baixe e a canal e o canal. A como é que ele só vai fazer isso? Obrigado. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO SOU DE LA DO A PUTAR LA CAMERA SAMBE! A PUTAR LA MOTO LA SAMBE! A CIDADE NO BRASIL Deus te inserir como eu te vou te ensinar. Tu te inserir como tu te ensino. Você te inserir como eu te ensino. Obrigado. 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 A primeira coisa é que sabes papás, eu te abençoo. Amém! Nós alguns agora passamos em papás. Foi na ta, foi na ta, étreme para ser. Papá, Mada, então a Dr Olivier. Olha aqui minha vida é muito mais importante porque ela tem a ser literária. Eu acho que a gente tem que receber sua dor. E depois nós temos perguntas para a gente. Você vai às vezes, você vai às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes. não soja mas nos botes deve, sabe que tem o meu tema tudo entrando na terra a vida de um milagre e não de como nós iremos nos Amíri, nos Canadiens só para a prião